às vezes, sei lá, mal assessorado, ou imbecil mesmo, às vezes. Então, a AGE é de suma importância. Primeiro, porque vai se contrapor à AGE golpista que estão querendo para vender o clube. Vender o clube, apequenar o Vasco, descentralizar, porque falaram que eu queria, na minha época, ele está fazendo isso para ter poderes. Não, mas quem está fazendo a proposta agora para dominar o clube como um todo, são eles que estão lá hoje. É a vida do que falaram, na verdade, é o que eles queriam fazer. E aí, contaram aquela narrativa, mas nada como a história não perdoa. Mas, de qualquer maneira, ou, digamos, de fato, a GE assume um papel preponderante não só de fazer o debate, como de tentar virar a página que o sócio pode virar. O sócio, ele tem uma força que a gente está chamando a atenção. Veja só, quando a gente diz assim, olha, precisamos de 20% para uma nova GE só para pedir a destituição, não é que já vai estar destituído. aí você puxa a GE e faz a votação, maioria simples, daqueles que comparecerem. Então, se comparecer 10%, 10% que lá compareceram, 50% mais 1% é o resultado dela. Não tem coro, né? Agora, do ponto de vista de você poder realizar essa GE, você está jogando, do ponto de vista, um farol muito grande nessa GE que eles estão querendo produzir. Uma GE é golpista, mas GE de consolidação de poder de entrega do clube, de entrega, o poder para a entrega do clube. Então, isso vai ser muito debatido. Agora, o que eles têm contra eles nesse momento? Um momento que estão numa segunda divisão, por única e exclusiva falta de capacidade deles, e a dificuldade que eles vão ter para aprovar qualquer coisa na AGE é muito grande, mesmo que seja uma AGE deles. Então, essa questão de mobilização é uma coisa que eles vão ter essa dificuldade. Vou dizer assim, resultado, agora, até porque eles estão numa manobra constante, da qual estou também chamando a atenção, mas é o que eu falo, eu chamo a atenção, mas alguns atores que podem encampar a briga ficam indo para a internet para ficar chorando, para ficar não sei o que, mumu, aquelas coisas que a gente, a Carol está lembrando que sábado, dia 27, de 9 às 14, é isso aí, a Carolzinha vai estar lá, o pessoal dos grupos, o Identidade, Mortal, o Fusarca e o time da Virada vão estar lá colhendo mais assinaturas para a AGE. Então, acho que isso é muito legal, o pessoal está se empenhando, está fazendo a sua parte. Tem outros que estão de braço cruzado, e aí é braço cruzado, braço cruzado para uma AGE, do ponto de vista da AGE, que pode dar novos rumos ao Vasco, braços cruzados para a discussão do estatuto, para a discussão sobre essas questões importantes, e estão achando que vão ser carregados no colo daqui a um ano, alguns desses. Enfim, quero dizer aqui que o processo do Vasco é muito duro, ainda mais para quem não, para quem está às vezes, sei lá, mal assessorado, ou imbecil mesmo, às vezes, que é imbecil da palavra, mas às vezes é porque quando a gente erra uma vez, duas, três, fica errando, reiterado às vezes, aí já é problema de... E aí as pessoas não estão entendendo esse colegiado de pessoas do entorno da oposição, e aí eu digo assim, tem vários atores, entendeu? Cada um que bote a sua carapuça, do ponto de vista... Isso aqui não é movimento de lavação de roupa, mas do ponto de vista, a oposição tem que estar unificada, tem que fazer o movimento correto politicamente, entendeu? A discussão nesse momento é a institucionalidade, não é outra discussão, porque é através da institucionalidade que você vai tomar a pancada daqui a um ano. Então, se você não entrar para esse debate, as pessoas e outros, que assim, do ponto de vista até pessoas, figuras já antigas no Vasco, tem que tomar assento de preponderância no processo. Não podem ficar só esperando alguém brigar, porque as pessoas cansam, as pessoas estão... Isso é um processo de desgaste, cada um vai tocando a sua vida, daqui a pouco a prioridade já não é tanto essa prioridade, porque você está vendo, pô, o pessoal não está entendendo, entendeu? Então, é importante, por exemplo, hoje, o que está na agenda política do Vasco são as GEs que estão em curso, seja para o estatuto ou seja para a instituição dessa gestão.